Pobre, potente e bom senhor A ti a honra, glória e louvor Todas as bênçãos de ti nos vem E todo o povo te diz amém Louvado sejas nas criaturas Primeiro sol, lá nas alturas Clareia o dia, grande esplendor Adiante imagem de ti, senhor Louvado sejas pela irmã lua No céu criaste, é obra tua Pelas estrelas claras e belas Tu és a fonte do brilho delas Pobre, potente e bom senhor A ti a honra, glória e louvor Todas as bênçãos de ti nos vem E todo o povo te diz amém Louvado sejas pelo irmão vento E pelas nuvens o ar e o tempo E pela chuva que cai no chão Nos dá sustento, Deus da criação Louvado sejas, meu bom senhor Pela irmã água e seu valor Preciosa e casta, humilde e boa Se corre um canto a ti em toa Glória e potente e bom senhor A ti a honra, glória e louvor Todas as bênçãos de ti nos vem E todo o povo te diz amém Louvado sejas, ó meu senhor Pelo irmão fogo e seu calor Clareia a noite, ó busto e forte Belo e alegre, bendita sorte Sejas louvado pela irmã terra Mãe que sustenta e nos governa Produz os frutos, nos dá o pão Com flores e ervas, sorri o chão Glória e potente e bom senhor A ti a honra, glória e louvor Todas as bênçãos de ti nos vem E todo o povo te diz amém Louvado sejas, meu bom senhor Pelas pessoas que em teu amor Perdoam, sofrem, tribulação Felicidade em ti encontrarão Louvado sejas, pela irmã morte Que venha a todos, ao fraco, ao forte Feliz aquele que te amar A morte eterna não o matará Onipotente e bom senhor A ti a honra, glória e louvor Todas as bênçãos de ti nos vem E todo o povo te diz amém Bem-aventurado quem guarda a paz Pois o Altíssimo satisfaz Vamos louvar e agradecer Com humildade ao senhor Com humildade ao senhor Com humildade ao senhor O Senhor vem dizer Onipotente e bom senhor A ti a honra, glória e louvor Todas as bênçãos de ti nos vem E todo o povo te diz amém 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 Pode deixar a cela vir aqui Você não precisa levar agora não A hora do almoço você leva Eu vou descer lá embaixo Ah, então Leva ele Todas as bênçãos de ti nos vem E todo o povo te diz amém E todo o povo te diz amém